Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Bom dia, meus amores. Mas não tá nem sol, né, pessoal? Esperamos que vocês tenham tido aí um Feliz Natal, estejam tudo de bom com vocês, na vida de vocês, ok? E na proteção de Deus. Pois é, pessoal, a situação esquisita não passou ainda, né? Mas vamos deixar isso pra lá, entregar na mão de Deus, que Ele resolve tudo. Um belo dia de sol, ok? E nós viemos aqui, eu e minha querida Nininha, pegar uma melancia pra sobremesa, né, Nininha? Isso. Que a gente consome bastante melancia. Graças a Deus nasceram umas ali, como vocês nos acompanhou, não é? Então, agora, nós consumimos uma nesse final de semana. Nós tivemos uma visita maravilhosa da nossa amiga aqui, de Serra Talhada, né? E agora nós vamos pegar uma. Pode falar, meu bem. Isso, a Magali gosta muito de melancia. É, a Magali gosta muito. Nos acompanha, pessoal? Bora lá conosco? Vamos nessa, bora passear, né, Nininha? Vamos lá. Põe o chapéu e vamos lá. Já estamos aqui, pessoal, no meio da plantação. Ok? Tem essas macaxeiras aí, ó. E aí, você não estranhe que o mato está tomando de conta, não. É por causa das ramas da melancia. Olha aqui, pessoal. Tem duas crianças aqui, ó. Qual? Essa maior aqui, lógico. A Magali não gosta da maior. Aí, pessoal, nós vamos tirar. O que é isso aqui? Oi? O que é isso? Então, a lagarta. Cuidado, que ela te morde. Ótimo. Olha a lagarta aqui, ó. Nossa. Aqui está cheio de barato. O que é isso? É que, assim, gente, aqui a gente tem improvisão dos guardanáforos. E nós vamos pegar essa criança para pesar, pessoal. Para ver. Enquanto você dá conta, né? Acho que não dá conta. Vamos pôr no saco aqui, ó. Trouxe um saco de rafi aqui, ó. Olha que beleza, pessoal. Que beleza de melancia. Deus seja louvado. Essa daqui, menina, o espiral dela aqui ainda está verde, né? Não podemos tirar para o vizinho, não. Quer colocar aqui, meu bem? Aham. Espera aí. Por que você já não deixou esse saco aberto? Um jeito, né? É. Não, segure você. Põe a melancia aí, ó. Põe aí, ó. Aí você segura aqui que eu ponho. Olha o tamanho, pessoal. É, depois nós vamos pesar daqui a pouco. Eu falei 20. Segura aqui, meu bem. Já falou 20. Eu sou uma negação de adivinhar, talvez. Mas eu falei 20. 18 quilos. Faça as suas apostas aí, pessoal. Você acha que vai dar quanto? Segura aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que nós vamos dar um jeito aqui. A nossa amiga argentina Luz, lá de Osasco. Se você estivesse aqui para chifrar conosco essa melancia, é isso ou não? É. E todos vocês, né? Você está vendo aí, minha? Está me enxergando aí? Sim. Agora sim. Deixa eu ver. Vou pegar a balança aqui. Essa balança não está muito boa. E unidade. Você acha que só vai dar 18 quilos? Eu acho que vai dar 18 quilos. Eu chutei demais, foi? Não sei. Bora ver. Vamos pesar aqui. Deixa eu aguentar, levantar do chão. Não vale derrubar. Não vale derrubar, não. Ih, minha, nenhum dos dois. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Cadê? O sol nem deixa enxergar. 12 quilos só. 12,6. Mas não parou ainda, não. Ih, pessoal. Nós estamos ruim de medida, viu? Nossa, eu errei feio, feio. Está fraco, pessoal. Deu 12 quilos só. Mas está bom. Cadê as melancias de 24 quilos, hein? Se não é dessa vez, pode ser de outra. Rapaz. Mas vamos pesar novamente ali na sombra. Essa balança aqui está ruim, viu? É. Nós vamos caminhar para lá e nós vamos pesar de novo. É? É, vamos. Aí lá nós vamos partir também, né, nininha? Para ver se ela está bem docinha. Ah, vai estar sim. É, com certeza, pessoal. Dessas aqui, ó. Da plantação, todas que nós estamos tirando, pessoal, estão bem docinhas, viu? Tem uma gigante ali, ó. Que é aquela ali. Daqui uns dias a gente vem tirar. Vem ver aqui, nininha. Já mostrei. Mas é sempre uma satisfação mostrar duas para variar. Uma perto da outra aí, ó. Está vendo? Olha aí, pessoal. Ai, que lindo, meu Deus. Tem essa daqui. Acho que já tem uma fruta, né? É. Ainda tem mais uma, viu, nininha? Não é? Ela estava em outra posição. Cuidado a mão, viu, meu bem? Que lindo. Olha o tamanho dessa melancia, pessoal. Está vendo, ó? É. Está madura já. É, está madura. O bicho andou mexendo aqui, ó. Está vendo? Fez aí um... Uma marcação. Uma aeroglifo, ó. É ET, pessoal. Que deve ter vindo a noite aqui, ó. Essa aqui já está no jeito, viu, pessoal? Quanto centímetro deve ter essa melancia? É, não sei não, pessoal. Olha, ó. Mais de cinquenta centímetros. Eu falei centímetros. Tem mãos só exageradas, gente. É, não. É, mas tem mais de cinquenta centímetros. Tem mais outras. Eu baixei. Tem outra. Eu levantei porque rodou tudo. Além dessa, aqui comprida. Nós vamos colhê-la logo, logo. Vamos ver essa aqui? Vamos. Aqui, ó. Mais outra. Tem. Está vendo, pessoal? Olha aí, ó. Olha que maravilha. Essa aqui também já é restauradora. Está, está na lá. A espiralzinha já está seca, né, neninha? Falando que nós vamos ter que... Olha a outra aqui, ó. Nós vamos ter que levar melancia para a cidade para vender, pessoal. Olha aí, ó. Mas cadê o carbo? Carro quebrado, pessoal. Como é que a pessoa vai levar, né? Está certo? Bora lá, então, neninha. Para a gente... Para tirar aquela melancia lá. Para pôr na geladeira. Ela agora, pelo tamanho da melancia, não vai caber, não. Viu, pessoal? Eu não sei se a gente... Deu um pedaço para ele, né? Porque senão vai... Ela está bem estrada na geladeira, né? É, mas a gente acha um espaço lá. Bora lá, então. Tá, neninha? Pronto, pessoal. Chegamos em casa aqui, aí. A neninha... Você não quer que eu parta, não, neninha? Segura aqui, meu bem. Vem aqui, ó. Nós vamos partir. Essa melancia, pessoal. A gente conferiu ali, deu... Deu... Doze, seiscentos mesmo, pessoal. Não é que a gente está ficando velhinho. A gente está ficando fraco, viu? Não se esclavou ainda, ó. Não se esclavou. Vamos ver se está bom, viu? Mas nem sempre, né? Tem vezes que elas... Não fazem aquele barulhinho, assim. Aquele estalo, né? É. Dá-lhe, né, neninha? É. Se fosse eu, eu não tinha conseguido. É a beleza, não. Tá vendo? Não vai lá de um lado do outro, pessoal. Neninha, assim, é grande, ó. Tá, agora, né, assim, vamos ver. Vamos ver. Que linda! Olha que maravilha, pessoal. Tá vendo, ó? Que maravilha de melancia, pessoal. Pois é, desse jeito. Quando a gente quer... Melancia aqui... É só ir na roça ali, abençoada. Que o papai do céu está abençoando. E a gente tira isso aí, ok? Agora... Nós estamos aqui... Eu, nininha, minha filha e meu irmão. Não sei se a gente dá conta disso aqui, não. Mas as galinhas têm... É... Experimentado também. Deixa eu ver. Tem uma parte aqui que está um pouco mais fria essa parte de baixo. Eu vou tirar um pedacinho, pessoal. Pra gente ver que a outra parte ainda está quente. Pode dar dor de barriga, viu? Vamos ver. Essa aí é a semente... Pequena? É pequena, é. Vamos ver. Vocês estão servindo? A Magali não ganha? A Magali não ganha? Doce, Lima, ganha? Está vendo, Ana Galuxa? Um abraço para você, querida. O Xenildo quer chupar tudo. Essa melancia não quer dar nem um pedacinho para a Magali. Vai lá, Lilinha. Agora é a tua vez. Deixa eu mostrar para o pessoal que a gente ontem... Foi, foi, pessoal. A nossa amiga veio aqui. A gente foi e tirou uma. E essa daqui é outra variedade. Está vendo? Olha como é que são... Que cor são os caroços? Claro. A gente tinha achado que estava diferente porque a gente... Umas compridas, estava saindo o caroço escuro. Mas essa que nós tiramos ontem foi assim. Está vendo? Olha. O caroço é claro e tem essas partezinhas escuras aqui, na ponta do caroço. Está vendo? Olha. E aí a Magali está agora experimentando que essa variedade redonda, pessoal... Olha aí. Está vendo? O caroço é bem pequenininho, pessoal. Bem pequenininho mesmo. Está vendo? Olha o meu dedo. Está vendo? Olha. O tamanho do caroço. Bem pequenininho. Como é que meu sogro chamava, Nininha? Essa melancia aí? Esse caroço aí? Semente de machixe. Semente de machixe. É bem pequeno mesmo. Pequeno o tamanho da melancia. Vocês viram? Minha Nininha exagerou. Colocou 20 quilos. Eu coloquei 18. É que nós estamos ficando fracos. Mas deu 12 quilos e 600, pessoal. Olha aí. Olha aí. Que maravilha de melancia. Deus seja louvado para sempre. Pois é. Então nós vamos ficando por aqui, né, pessoal? Que hoje nós também pedimos desculpas aos nossos amigos. Mas nós abraçamos todos os nossos amigos. Ana Gaúcha, Paulo de Limeira. Lucineia Antônio de Curitiba, né, Nininha? Um abraço, amigo. Um abraço para a esposa dele, Leia. É, exatamente, Leia. Um abraço, né? Um abraço, né? Jesus abençoe vocês. Entendeu? A nossa amiga Argentina Luz de Osasco. Argentina Luz de Osasco, São Paulo, ok? E no próximo nós vamos fazer uma listinha bonitinha, né? Pode falar, Nininha. E um abraço também para a amiga que vem nos visitar, a Ivonete. De Serra Talhada. Isso. Um abraço para a socorro lá de Ferraz, Vasconcelos e a Vera Lúcia e o esposo dela, Ronaldo. Um abraço para vocês. Ronaldão aí de Ferraz e Vasconcelos. Pois é. Eu também quero aproveitar a oportunidade. Você falou Serra Talhada. Augusto Marinho, esse irmão abençoado. Deus abençoe a sua vida. Um abraço de Serra Talhada, Augusto Marinho. Nós vamos ficando por aqui, né, Nininha? Isso. Até a próxima, amigos. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Deus abençoe.